Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor. Diga pra ele. Tua voz, Senhor, ó Deus, minha vida, te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Faça essa sua oração nesta noite. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor. A tua voz, Senhor, ó Deus, minha vida, te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser muito mais de ti. Se pra chorar de meu Pai ou pra chorar, eu sei quem sou eu, Senhor. Eu sei que nada sou sem o teu Espírito Santo em mim. Sim, eu sei que nada sou sem o teu Espírito Santo em mim. Hoje o tempo é o teu Espírito Santo em mim. Hoje o tempo é o teu Espírito Santo em mim. E hoje aqui eu me ponho no teu lugar. Hoje o tempo é o teu Espírito Santo em mim. Eu quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, e neste mundo de tevas, usa-me, Senhor. Hoje aqui eu me ponho no teu altar, hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que não sou meu, ó sim, toma o meu coração, quebranta-me, eis-me aqui, eis-me aqui, e este mundo de tevas, usa-me, Senhor, e este mundo de tevas, usa-me, Senhor, estou no teu altar.